O governador Wellington Dias, do PT, tenta se apropriar de obra do governo Jair Bolsonaro Trata-se da BR-235, na região sul do estado Uma atitude lamentável, porque com isso ele se aproveita não apenas da obra do governo para fazer propaganda em cima dela de um governo que não é o dele, de uma obra que não foi ele que realizou mas ele se aproveita principalmente da fragilidade da população É que na maioria das vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário ou simplesmente elas não se interessam pela política de maneira mais efetiva e terminam sendo manipuladas, enganadas por atitudes como essa O governador é um especialista na arte da enganação Veja com seus próprios olhos Ali, na BR-235, obra do governo federal, do governo Jair Bolsonaro ele faz às vezes de uma espécie de repórter do absurdo Mas seu comportamento, meramente narrativo, meramente enganador É um comportamento condenável e logo em seguida desmentido pelo ministro dos transportes Tarcísio Gomes de Freitas que anuncia a conclusão da obra federal abandonada, inacabada e que finalmente vai servir à população depois de muitos anos e depois de muitos acontecimentos trágicos Mas é sempre bom ressaltar que isso não tem absolutamente nada a ver com o governo Wellington Dias, com o governo do PT A não ser, mais uma vez, a tentativa de manipulação A tentativa de enganação Bom, o governo Bolsonaro está fazendo outra importante entrega na BR-235, de Caracol até Guaribas A BR-235 é uma BR fundamental que une vários estados, desde Sergipe, Bahia entrando no Piauí Então, no final das contas, integra a região do Mato Piba é importante para a logística São 26 quilômetros de pavimentação agora E no final do ano, nós deveremos entregar mais 20 quilômetros de Caracol até a divisa com o estado da Bahia Então, o governo Bolsonaro está avançando na logística do Mato Piba e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego na região A cidade de Caracol, São Raimbo Donato, essa estrada Ela vem da Bahia, ela liga Caracol, Angico dos Dias, Campo Alegre de Lourdes De Caracol, ela tem 23 quilômetros praticamente pronta aqui em direção a Guaribas e a terraplanagem já se aproximando de Guaribas De Guaribas, ela vai para Bom Jesus Ela liga a região do semiárido aqui no território Serra da Capivara ao Vale do Morgueia aquela região do vestido de Castro ali em direção a Bom Jesus Aqui tem uma região que tem todo um potencial gigante internacional e nacional para o turismo Parque Nacional, Serra da Capivara, Serra das Confusões Tem também aqui um potencial muito grande na área da mineração, do comércio nessa área da produção do mel, do caju, da fruticultura e temos lá as condições também de integrar com a região dos cerrados Então é algo realmente muito marcante Nós estamos tratando de um conjunto grande de ações nessa região e praticamente todos esses municípios de educação, de água, do social, de infraestrutura de recuperação das rodovias, de segurança, de saúde ou seja, e tudo isso é o que vai levar o Piauí cada vez a mais nesse movimento Bom, o governo Bolsonaro está fazendo outra importante entrega na BR-235 de Caracol até Guaribas A BR-235 é uma BR fundamental que une vários estados desde Sergipe, Bahia entrando no Piauí Então no final das contas integra a região do Mato Piba é importante para a logística São 26 quilômetros de pavimentação agora e no final do ano nós devemos entregar mais 20 quilômetros de Caracol até a divisa com o estado da Bahia Então o governo Bolsonaro está avançando na logística do Mato Piba e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico para a geração de emprego na região Mato Piba